A decisão dos senadores pela abertura do processo de impeachment e o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da república saiu no início da manhã. Em seguida, as notificações foram entregues para Dilma e Michel Temer. Dilma Rousseff recebeu o mandado de intimação para seu afastamento temporário por volta das 11 horas. Logo depois, fez um comunicado oficial para a imprensa, ao lado de ex-ministros e parlamentares aliados. Depois do comunicado, Dilma falou com manifestantes que a esperavam na frente do Palácio do Planalto. Depois, seguiu para o Palácio da Alvorada. Dilma Rousseff ficará afastada por até 180 dias enquanto o processo é julgado no Senado Federal. Caso seja absolvida, reassume o cargo de imediato. Para a condenação, são necessários os votos de dois terços dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Neste caso, é destituída automaticamente do cargo. Michel Temer recebeu a notificação da decisão ao Senado no Palácio do Jaburu por volta do meio-dia e assinou o documento como presidente.